Prova dos homens. Niso tá preparado pra lavar os pratos? Vocês já perceberam pelo programa que eu lavo prato. Falando! Isso, rápido! Eu tô um pouco preocupada com o tempo, 30 segundos pra lavar cada prato e escolher. E também tava um pouco preocupado dele quebrar todos os pratos. Não só um, mas vários. Sabor? Coloca lá. Boa! Pachoso, mantão, brinquedo, paciente. Eu já tava meio que pré-selecionando. Mas tava difícil aquelas palavras ali. Ele não pode quebrar. Te amo, amor. Também, meu anjo. Tá indo bem, tá indo bem. Quando eu tô lavando louça em casa, eu não fico escutando, vai lá, bonitão, eu te amo, você tá indo muito bem. Não, não fico. De repente é uma coisa que eu posso aderir. Pô, amor, vou ficar feliz. Vai ser legal, né? Te agradeço. Outro prato, menos cinco minutos. Tempo excelente, fica tranquilo. Pronto. Agora escolha dez desses vinte pratos que você acha que ela apontou. Fui ali vendo as características e vendo que tem bastante coisa aqui que eu me encaixo. Ok. Parou. Parou o relógio. Vamos começar com o primeiro prato que tá aí do seu lado. Você acha que o niso é folgado? Botei folgado. Ok. Volta o prato lá, então. Não, eu não sou folgado. Tive que escolher também, não vou botar frígido. Preguiçoso. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Se ele sabe o que ele é. Isso é um defeito que eu tenho, que é um problema. Metódico. É metódico. Ele é bem certinho nas coisas dele. Egoísta. Às vezes com sentimentos, o niso é um pouquinho egoísta, sim. Dizem, não sei se é verdade, que todo comediante é mal morado, não é verdade? É, tal pai, tal filho, por aí. Que recurso. Mão de vaca. Ah. Isso acho que eu reclamo dele todo santo dia dessa vida. Sempre falo que niso é mão de vaca. Eu não sou pão duro, sou controlado. Chorão. O niso é muito chorão. Eu gosto dele ser chorão. Desastrato. O meu maior medo era ele quebrar todos esses pratos e ele quebrar aqui. Então, sim. Impaciente. Eu sou uma pessoa impaciente. Bufo, muito. É ele bufo. E o último bagunceiro. É mais uma desorganização bagunceirinha e tal. Conta pra ele, Tati, quanto que você apostou nele? Foi a maior aposta desse programa. Quanto foi? 50 mil reais. Uau! E a gente... Prosa comprando! Uau! Sabia que era pra apostar alto. Foi o que a gente combinou. A gente tá numa fase do jogo que tem que ousar agora. Tati, Tati, Tati! Amor! Trabalho de casal mesmo. O que nós fazemos, hein? Trabalho de casal. Nós vamos ganhar a prova dos casais. Isso! Tá terminado? Vambora, vamos com tudo.